Música Sim, nós abordamos o projeto de lei de direitos orçamentários que é um dos principais projetos que norteia a administração pública municipal, tanto poder executivo como legislativo. Nós fizemos algumas considerações em torno do valor, que é na ordem de 1 bilhão e 600, demonstrando uma evolução de receita, a fixação das despesas e estabelecimento de metas, sobretudo na área da saúde, num aporte de 327 milhões, na questão da Secretaria da Educação também em torno de 312 milhões, no custeio de obras e serviços de 252 milhões e também fizemos uma consideração especial em relação à previsão de custeio também da Previdência, do Instituto de Seguridade Social de Anápolis, o que vai em desencontro com o projeto apresentado recentemente no sentido de suspender os repasses, demonstrando que há um equilíbrio fiscal e que há previsibilidade de custeio conforme estabelece o corpo da lei e o plano de metas do projeto de lei de direitos orçamentários. O que nós demonstramos, sobretudo, que houve-se uma preparação e uma prioridade estabelecida nos serviços de saúde, educação, infraestrutura e a demonstração de equilíbrio fiscal e financeiro do município de Anápolis.